É como não dar razão ao presidente Jair Bolsonaro e ao Constantino, né? Esse feminismo seletivo é uma coisa triste e decepcionante, mas as falas do José de Abreu são tão grosseiras, tão irreproduzíveis, que eu fico pensando seriamente se não são, e aí seria uma desculpa, ele estaria desculpado, se não são fruto de um problema de senilidade. E eu não estou sendo irônica aqui. Ou talvez ele seja um bolsonarista infiltrado, porque é o caricato dos sonhos, né? Para qualquer bolsonarista. É, ele é o lavo da esquerda, o lavo de cavalo da esquerda, ele se parece com o lavo de cavalo, tanto no estronismo quanto na grosseria. É uma coisa lamentável, mas eu fico mesmo pensando se não é... Ele é relativamente jovem, acho que ele tem 70, 70 e poucos anos, mas às vezes essas coisas acometem as pessoas relativamente cedo. Então eu acho que a família deveria dar uma olhada nisso, até para poupar o José de Abreu, esse senhor aí, de constrangimentos que ele mesmo está provocando para ele.